O seu Luzimar fez o vídeo para mostrar a dificuldade que os moradores e os chacareiros da região estão enfrentando por causa da queda da cabeceira de uma estreita ponte que liga a quadra T30 às chácaras da região. Ele relata no vídeo que a prefeitura esteve no local, mas que não arrumou nada. Nas imagens feitas para o repórter cidadão, o seu Luzimar ouviu reclamações de quem estava passando pelo local e pediu providências urgentes. É uma ponte aqui, é uma ponte que está sobre o riozinho Itacoari, que ela dá acesso às chacas. Aí com a chuva, com a chuva ela caiu. Com a chuva ela caiu, aí a equipe da prefeitura já esteve aqui e aí olharam para ela aqui e aí não resolveram nada. Aí o que que acontece? Ela caiu uma ponta aqui, aí está tendo dificuldade para o pessoal atravessar. Aí do outro lado, tem muita chacra do outro lado, o pessoal depende dessa ponte. Então o nosso apelo é o seguinte, é que o pessoal da prefeitura, a prefeita, que ela dê atenção para nós, não é? Que venha arrumar essa ponte. Inclusive tem uma senhora aqui, passando aqui, quase caindo dentro. Olha a situação. Eu quero que vocês vejam a situação aqui, olha. Ela está para um lado. Cuidado, senhora, senão você cai dentro, viu? Então a situação aqui não está boa. Situação? Situação de risco. E aí, senhora, como é que está essa ponte? Complicado, porque a infraestrutura alega que o chacareiro não aceita, né? Colocar a ponte. Mas a infraestrutura, a prefeitura, quando eles querem derrubar uma casa, eles derrubam, né? Desativam. E nós, vamos ficar passando aqui desse jeito? Na sua frente é dessa? É. Muito complicado, né? Muito complicado, muito complicado. Isso mesmo. Bom dia. Boa tarde, aliás. Boa noite. Boa noite, né? Aqui vem mais um motoqueiro ali, passando uma situação de risco, né? Vocês mesmo estão vendo a situação aí? Coisa não está fácil. Boa tarde. Então, o que nós queremos é o seguinte, nós queremos que a prefeitura dê atenção para nós, né? Que faça essa ponte o mais rápido possível, para que nós possamos passar aqui com tranquilidade.